O comecinho da live, né? Então, eu prometi a você um dossiê, os motivos de por que o ex-ministro, o ex-presidiário Gedeu Vira Lima está assumindo a campanha em Jerônimo Rodrigues e por que o Jerônimo Rodrigues será para a Bahia, para o estado da Bahia, o que João Henrique foi para Salvador e o que Dilma Rousseff foi para o governo federal, foi para o país, foi para o Brasil, ok? São os mesmos personagens, os mesmos protagonistas que estão ao redor em torno de Jerônimo Rodrigues. Eu sei que está amassante, está cansativo, está chato, né? Quase três meses e meio de campanha que já vem se arrastando desde o ano passado, né? Desde 2021 que a gente vem discutindo essa questão de campanha, os candidatos vai, vem, os vice, enfim, está cansativo, mas é assim que funciona. É justamente assim que funciona, tá? A gente não pode abaixar os braços, né? São quatro mandatos de IPT na Bahia, foram mais quatro no governo federal, no governo federal, enfim. E a gente está lidando com o próprio candidato, o Assem Neto disse que ele estava sendo o candidato contra o sistema e o sistema tem muito poder, muito dinheiro, muito dinheiro. eu coloquei aqui um tape que o próprio ministro do Supremo, ainda ministro, Gilmar Mendes, comentava que com uma conta de padaria, a grosso modo, somente no governo federal foram dois bilhões de propinas. bilhões, fora o que a gente não sabe, né? Porque não foi investigado ainda, mas tem coisa para investigar ainda, então somente na Lava Jato foram dois bilhões de dólares. O próprio Gilmar está dizendo aqui, eu vou colocar novamente para você avaliar. Pelas contas, agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disto foi para o partido, o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Não posso disputar a eleição com isso? A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caralenguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato. É um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro de cleptocracia. Então está aí, a fala do ministro Gilmar Mendes, 2 bilhões de dólares, são mais de 10 bilhões de reais corrigidos. Ainda tem inflação, então é um valor acima disso aí. Quer dizer, o que foi investigado na Lava Jato? Deve ter muito mais. Aqui, por exemplo, no estado da Bahia, a gente não sabe para onde foi parar o dinheiro da Ford. A Ford em Camaçari fechou as portas, saiu do Brasil e ela deixou como ressarcimento ao estado, pelo prejuízo, um valor. Acho que foi um bi. Até hoje a gente não sabe onde foi parar esse valor, esse dinheiro. Fora a questão da Ford, tem o respiradores. O respiradores que Rui Costa comprou em uma casa de maconha, como diz o presidente Bolsonaro. O dinheiro dos respiradores também está aí. Até hoje a gente não sabe onde foi parar. E o cara que se comprometeu, se comprometeu a entregar o respirador, disse que não vai devolver o dinheiro. Não irá devolver o dinheiro. Além disso, tem outras coisas que estão rodando aí, principalmente a Faroeste, que a qualquer momento vai sair. Ok? Nada mais justo que... Não sei se seria a palavra render homenagem, mas lembrar que se não fosse pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, talvez a gente estaria pior pela coragem. Mas assim, independente do Eduardo Cunha ter tido essa coragem de pautar o impeachment de quem foi a pior presidente da história desse país, pau a pau com o Alberto Fernandes da Argentina, Dilma Rousseff, olha o que o Eduardo Cunha disse no Twitter. Por que estou colocando isso? Estou colocando a fala de Dilma e o tweet de Eduardo Cunha para te ambientar como é importante a gente entrar de cara, de peito. momento. Nessa campanha, faltam dez dias, quase nove. Então a gente tem que entrar com tudo. A gente não pode permitir mais um governo do PT. A gente não pode permitir que a Bahia passe vinte anos com esse modelo de governo, que não vá para lugar nenhum. E que já tem cases. Eu disse a você ontem, são setenta e cinco anos de peronismo na Argentina. Olha como a Argentina está. Nasci na Argentina. Eu tenho vinte e três anos aqui no Brasil. Acredite. Destruíram o país nos últimos vinte e cinco, trinta anos. Da Bahia como é que tá? Veja o que disse Eduardo Cunha. Eduardo Cunha disse no Twitter. Para combater o PT, não são necessárias notícias falsas. As verdadeiras são mais do que suficientes. Ele tweetou hoje. Ontem, aliás. Ontem de noite. Diante disso, vamos começar a tratar o nosso assunto. O assunto de hoje. Que é... os motivos de Gedeu e uma série de figuras terem entrado de cara na campanha Jerônimo Rodrigues. Ok? Então vamos lá. Antes de contar os motivos, eu queria que você faça um favor para mim. Pegue o link dessa transmissão. E compartilhe com seus amigos. Avise que teve um probleminha no comecinho com o som, mas é só adiantar um pouquinho. vizinho. Avisem os colegas que é importante esse recado que a gente tá passando aqui. A gente tá há um tempinho investigando, pesquisando, levantando informação para passar para você os argumentos para você convencer familiares, amigos, conhecidos, né? Vizinhos. Aqui... não tem mais condição de a gente esperar mais quatro anos. Ok? Já são quatro mandatos. Mais um. Mais quatro anos. São vinte anos. Não tem condição. O Estado não aguenta. Já está no limite. A gente tá no fundo do poço. Não tem como continuar lá embaixo. Ok? Vamos lá. Pelo que eu enxergo, de forma empírica, realmente agora, de forma empírica, eleger o Jerônimo Rodrigues, caso eleito, na realidade, caso o Jerônimo for eleito, configura-se como estelionato eleitoral. Porque o candidato não aparece em lugar nenhum. Pouquíssimas entrevistas. E quando aparece uma entrevista ou outra, é uma entrevista de 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, já pautada, que ele já vai preparado e só. Não tem discurso de Jerônimo Rodrigues nos interiores. A gente não tem vídeo. A gente não conhece a voz do cara. Fora os debates, que o cara não quer aparecer. Não aparece de jeito nenhum. Quem aparece é o Rui Costa, o próprio ex-presidente Lula. E agora as palhaçadas dos Vieira Lima, gravando vídeo, né? Participando de podcast, enfim. Mas, fora isso, a gente não sabe quem é Jerônimo Rodrigues. E se o eleitor não tem informações, como é que vai votar? Vai votar no branco? Quem sabe é a nacega? E antes disso, eu entendo que é eleger o Jerônimo Rodrigues em um estelionato eleitoral, sim. Ok? Então, o PT, ele vem de quatro mandatos consecutivos. O primeiro mandato foi o do petista também, claro, né? Jax Wagner. Jax Wagner, na época, era ministro do trabalho, né? Venceu a eleição, assumiu o governo da Bahia. O que a gente vê, que a gente nota, é que se a nível federal o PT não tem quadros, ou seja, Lula tá aí há 40 anos sendo o eterno candidato petista e a única vez que o PT lançou um quadro novo pra substituir foi Dilma Rousseff. Vocês viram o que aconteceu, ó. Desastre. É uma mulher horrível, né? Horroroso o governo Dilma Rousseff. A gente tá vendo aí. Aqui na Bahia, o Jacques Wagner fez o quê? Venceu a eleição, um pouquinho normal, né? No momento, é uma questão cíclica. O Estado tava querendo uma renovação, tava querendo experimentar coisa nova. Já era muito tempo de governos do PFL na época. Aí Wagner vence a eleição, normal venceu, normal venceu. Ok. E aí ele vai conformar a equipe de governo. E equipe de governo nada mais é do que continuidade do que já era. Wagner mudou muito pouca coisa. E, novamente, não sou eu que tá dizendo. Quem está dizendo é um aliado deles. Na época, também o presidente, no caso daqui da Assembleia Legislativa, o Marcelo Nilo. Está aqui. Entrevista ao Bahia Notícias, né? Após a ida de Nestor, Nilo diz que PT governa com carlismo e rompe com Rui Wagner. Abre asp para Nilo. Vou ampliar um pouquinho mais aqui. Ok, aí vai. Ganharam eleições com discurso de derrotar o carlismo, de mudar a Bahia. Mas a verdade é que eles governam com o carlismo. Do secretariado estadual, 50% vieram do carlismo. Então, PFL. Dos três senadores, dois são ex-carlistas. A base de deputados dele, dois teres vieram do carlismo. Disparou Nilo. Então, novamente, não tem quadros. Não tem quadros. O PT passou quatro mandatos e só tem dois quadros que mais ou menos... Mais ou menos altura. Mas assim, diante dos números, é um desastre também horrível. Os números de Wagner e de Rui são tenebrosos. Tenebrosos mesmo. Aí, quando sai o Jacques Wagner, quem entra é justamente o Rui Costa, né? Da tal renovação e tal. Aí, o que acontece? Além do secretariado, senadores, deputados, a eleição de Rui Costa foi vencida graças ao apoio que ele teve. Tanto do outro Alencar quanto, na época, do João Leão. Sem um Leão, sem um outro Alencar, nunca o PT iria vencer. Não estou dizendo da boca para fora, não. Eu cobri na época. Eu acho que foi a primeira... O lançamento de campanha da chapa Rui Leão, que foi no parque de exposições daqui de Salvador. Eu estava no parque. O Leão vira para Rui Costa, vira para Wagner e diz assim, cadê a militância do PT? A grande maioria ali era progressista ou PSD. Ou seja, Leão e outro. Tinha quase ninguém do PT. Não tinha militância. Não tem quadros. Aí, finalizando, governo Rui Costa. A gente vê aquela palhaçada toda que Rui Costa vai para senador, que fica João Leão, que rompe João Leão, que não tinha candidato, que estavam querendo lançar um, lançando outro. Aí, pá, joga esse tal de Jerônimo Rodrigues, que nada mais é do que o pior secretário de a educação da história. Um absurdo que o tal de Jerônimo Rodrigues fez com a educação e a agricultura. Ou seja, um absurdo, não fez nada. E aí, quatro mandatos depois, vem o Jerônimo. O próprio lançamento de campanha, que foi um mangue, né? Foi um mangue, uma esprembação. Aí, meia hora depois, lançam o release, informando que o Jerônimo seria o candidato. E aí, improvisaram, assim, um tapezinho com a fala do Jerônimo Rodrigues. Aí todo mundo ouviu o que era, né? Um cara sem um mínimo preparo, sem carisma, um cara totalmente inexpressivo. Diante desse panorama, velhas raposas começaram a negociar, conversar, convencer, vender argumentos de que tipo, olha, sem a gente você não chega, esse rapaz não tem condição, vai precisar de preparo, vai precisar de uma equipe que faz esse marketing de guerrilha, vai precisar da gente para fazer trabalho sujo, vai precisar de tempo de TV, vai precisar de recurso, vai precisar das nossas bases, enfim. Um político frágil, um político sem expressividade, um político que estava fadado o fracasso, se fosse somente o PSD e o PT, ok? E aí, esperto, inteligentíssimo, que a gente não pode negar que Gedeu é um agente político muitíssimo inteligente, experiente, inteligente, soube aproveitar o momento e entrou, ok? Entrou rapidamente. E aí, com o Gedeu, ele trouxe para a campanha de Jerônimo Rodrigues pessoas próximas a ele, o Lúcio Veralino e o próprio Geraldo Júnior, presidente da Câmara Municipal. E aí, eles formam a equipe de campanha em torno de Gedeu. Não tinham, não tinham um marqueteiro, publicitário, não tinha nada, a equipe era horrível, horrorosa. Pessoas cansadas, já sem narrativa, sem discurso, sem moral, sem vontade, sabe? Sem tesão. E aí, o Gedeu fez o quê? Aproveitou o André Curvelo, que já trabalhou com ele na... no segundo mandato de João Henrique. André Curvelo foi secretário de comunicação de João Henrique. Aproveitou o Lúcio Veralima, né? Um cara que já gosta de fazer uma palhaçada, que já, que não tem vergonha na cara mesmo, graves, falando um monte de bobagem, tá nem aí, né? E foram tocar no barco, achando que iria enganar Deus e o mundo, e não foi assim. Não foi assim. Vou colocar aqui imagens da equipe de campanha de Rui Costa. Esse aqui é o próprio Gedeu Veralima, né? Na época, ministro da Integração Nacional com o ex-prefeito de Salvador, João Henrique. considerados por muitos, por muitos, o pior prefeito da história de Salvador. Salvador tava realmente suja, mangueada. Era uma esculhambação. E aqui, o Gedeu. Não fosse o Gedeu, o João Henrique nunca iria vencer. Nunca iria se reeleger. O João Henrique venceu no segundo turno. Ok? Tá aqui, um outro personagem que Gedeu trouxe pra dentro da campanha. É o Edivaldo Brito. Edivaldo Brito, que foi vice na chapa de João Henrique. Edivaldo Brito foi vice-prefeito de Salvador na pior gestão da cidade. hoje, juntinho aí com o Jerônimo Rodrigues. Ok? E tem mais. Olha quem tá com o Gedeu aqui na foto. Cesar Borges, Gedeu, Lula e João Henrique aqui, ó. Um jatinho e o Gedeu no fundo aqui, um jatinho dele. E aqui é a equipe que Gedeu está levando, que na realidade já levou e está trabalhando na campanha de Jerônimo Rodrigues. Esses personagens todos que estiveram à frente da prefeitura de Salvador estão hoje com o Jerônimo Rodrigues. Está aqui mais um personagem. Olha como era jovem. Geraldo Júnior, presidente da Câmara Municipal, vice na chapa de Jerônimo. Então tá aí, tá todo mundo junto na campanha de Jerônimo. Mais um na campanha de Jerônimo. Aliás, mais dois. Né? Lúcio Veralimo. Olha o Mimelo. Olha aqui, ó. Olha o Mimelo. Trabalhou na gestão de João Henrique. Hoje está na campanha de Jerônimo Rodrigues juntinho com o Gedeu, com o Lúcio, com o André Curvelo, com o Geraldinho. E por falar em André Curvelo, por falar em André Curvelo... Tá aqui a peça, ó. Secretário de Comunicação mostra que veio. Aqui ó, André Curvelo. Com a fotinha de Rui Costa atrás, mas ele foi secretário de comunicação em João Henrique. Tá aí a equipe todinha. A equipe de campanha de Jerônimo. Gedeu, Lúcio, André Curvelo, Almi Melo, Edivaldo Brito, Geraldo Júnior. Todos henriquistas. A equipe completinha, fechadinha, o time fechadinho de João Henrique, ó. Na campanha de Jerônimo Rodrigues. Se a gente fizer um silogismo aqui bem básico de A, B, C, D... Se a equipe que governou Salvador com João Henrique e ajudou ele a reeleger o João Henrique, que foi considerado o pior prefeito de Salvador... Tá aí agora. Fazendo a campanha de Jerônimo. Tá aí. Dá uma googleada se não acredita. Todo mundo aí. Cabeça de campanha. André Curvelo, secretário de comunicação em João Henrique. Gedeu Vira Lima. Foi ministro da integração nacional na época de João Henrique. E aí o resto. Lúcio era presidente do MDB na época, depois foi deputado. Mas na época era presidente do MDB. Ele que organizava as bases nos interiores. Tá aí. Tá todo mundo aí, bonitinho, juntinho, todo mundo junto. Então... É que eu tô querendo te dizer. Com essa equipe inteirinha comandada por Gedeu Vira Lima e com um candidato que não aparece de jeito nenhum, se configura um estelionato eleitoral. Estão enganando o eleitor. O eleitor está sendo enganado. Um estelionato eleitoral. A gente não sabe quem é Jerônimo Rodrigues. E se a gente não sabe quem é Jerônimo Rodrigues, porque ele não tem coragem, ele não tem capacidade de aparecer, não tem carisma, não tem retórica dialética pra aparecer. O que acontece é? Você acha que vencendo a eleição, quem é que vai sentar na cadeira do governador? Quem que vai mandar no governo do estado? Quem que vai mandar na Secretaria de Segurança Pública? Quem que vai mandar na CEAP, Secretaria Penitenciária? Quem que vai mandar na CEPLAN? Quem que vai ter a chave do cofre? Reza, Reza Linda, Reza Linda. E aí várias fontes me confirmaram na época que quando o João Henrique, quando o João Henrique venceu no segundo turno e conseguiu se reeleger, na primeira semana que teve um atrito, um bate-boca e discutiram, o Lúcio Veira Lima chegou sete horas da manhã na prefeitura, sentou na cadeira do prefeito e com as duas pernas pra cima ficou esperando o João Henrique chegar. João Henrique chegou e não disse nada. Você acha que não vai acontecer com Jerônimo Rodrigues? Jerônimo vencendo a eleição, quem vai governar é Gedeu. Gedeu e Lúcio vão governar, são eles que vão ditar as ordens. Eu não vou nem citar as coisas que esse pessoal falava de João Henrique, porque João Henrique é um cara bacana, eu gosto muito dele, conheço pessoalmente. essas barbaridades que falavam de João, as barbaridades que falavam de João. Você acha que eles estão falando o que de Jerônimo Rodrigues? Eles estão querendo se aproveitar. Anote aí, Jerônimo Rodrigues vencendo a eleição, quem sinta na cadeira do governo, e Gedeu, pode anotar, pode me cobrar. É Gedeu quem sinta na cadeira do governo. Então, já está acontecendo na realidade. Gedeu, ele já está dando ordens lá dentro. Não sou eu que estou dizendo não. Veja essa matéria aqui do meu amigo Ramon do Informe Baiano. Gedeu já tem carros com Rui Costa e acordo seria mandar em duas secretarias. Aqui a matéria inteirinha. O ex-ministro Gedeu Viralino, que foi condenado e tal, e tal, e tal, e tal. Conforme a fonte do Informe Baiano, Gedeu já indicou importantes cargos no atual governo Rui Costa. Ele já manda em uma autarquia e já tem cargos estratégicos. A fonte diz que ele não vai ser secretário, mas vai determinar junto ao MTB todas as pessoas que ocuparão essas duas secretarias. Foi o que eu te disse. O Jerônimo Rodrigues, dia 1º de janeiro, quem vai sentar na cadeira do governo, vai ser o Gedeu, pô. Ele que vai mandar. Ele que vai mandar. Ele levou a equipe inteirinha. A equipe dele inteirinha de confiança. Ele está lá, na campanha, trabalhando. Aí não adianta me dizer que, ah, mas não tem imagens deles juntos, de reunião juntos. Hoje em dia, meu amigo, não é na época de João Henrique, não é 2008. Hoje em dia faz tudo pela ligação de vídeo, reunião virtual, Zoom, WhatsApp, Skype. Tem necessidade de a galera estar em louco, fisicamente junto. As determinações são dadas, pô. Tem pessoas que vão trazendo e levando recados também. Veja que eu te mostrei ontem. O Gedeu, ele faz o roteiro. Ele tem um insight. O cara é inteligentíssimo. O cara tem um insight, faz o roteiro, passa para Lúcio. Lúcio faz aquela palhaçada, plantam nos meios de comunicação. E neguinho, come e publica. E a opinião pública vai sendo enganada. Então, justamente, a nossa função aqui é você repassar todos esses argumentos que eu estou te dando para as pessoas mais próximas a você. familiares, amigos, vizinhos, conhecidos. Olha, se a gente virar dois votos por cabeça, a gente resolve isso aí. A gente se livra dessa galera, pô. Eu recebi agora uns vídeos sobre a participação de Jerônimo Rodrigues só para ilustrar a falta de preparo desse elemento, desse candidato do PT. Eu vou te mostrar o primeiro tape só para você se situar onde que eu quero chegar, ok? A cultura urbana, eu não estou me... A senhora está se sentindo mal? Não, não. Vamos começar. Eu estou me sentindo mal. Ok. A presidente disse que está se sentindo mal. A minha pressão caiu. A sua pressão caiu. Nós vamos pegar uma cadeira. A presidente disse que está se sentindo mal. Estava sentada? Sim. A presidente está... Vocês lembram disso, né? Dilma Rousseff? Não sabem nem falar direito. Tomou um pau do... Na época foi do Aécio Neves, pô. Tomou um pau de Aécio Neves. E aí ficou tonta Agora compare com esse tempo Esses cortes que a gente fez Da participação de Jerônimo Rodrigues na TV Record Repare só É o candidato Jerônimo O senhor pretende participar de algum debate Nesse segundo turno da campanha Você está falando de debate frente a frente De fazer, isso para mim é um debate Os seus feitos não seriam suficientes Para convencer o eleitor O que eu tenho a oferecer é O ex-prefeito, o ex-prefeito O ex-prefeito, o ex-prefeito O ex-prefeito dos prefeitos Meu candidato, o ex-prefeito aqui Vai melhorar essa situação e fazer em 4 anos O que o seu partido não conseguiu fazer em 16 É... é... Lula de volta, Lula presidente Trazendo Lula de volta, Lula já garantiu Quero dizer que eu tenho uma trajetória Inclusive diferente do meu candidato O ex-prefeito, um bom companheiro Fiel, companheiro fiel O do ex-prefeito, a história de superação Eu sou do interior, de um interior pequeno No município de Aiquara E eu, principalmente, que sou de Iquiécei Isso é muito bem Quando eu cheguei na... É... eu vou chamar para a minha responsabilidade O tema da segurança pública Inclusive, é... é... Lamento aqui esse formato Tive que, como a juventude fala Ralar... Isso aqui é só para concluir Minha primeira é só para concluir Só... eu vou concluir um segundo É... Isso para mim é um debate Bom, está aí Era para ser engraçado Mas eu não consigo Rir de uma situação dessa, sabe? Quatro governos petistas, pô O Estado como está Está abandonado, pô Não tem mais condição Nem fazendo graça dá Para passar mais quatro anos com essa galera Não tem condição Não tem condição Novamente, eu vou te mostrar Quem é quem Quem é quem Na equipe de campanha De... Jerônimo Rodrigues Gedeu Vira Lima Cara que... Elegeu e reelegeu João Henrique Considerado o pior prefeito de Salvador Edivaldo Brito Vice-prefeito Olha só Vice... e ninguém diz nada para Edivaldo, né? O professor de Direito O jurídico está no suqueiro E tal, tal, tal Mas... Foi vice-prefeito Na chapa Do pior governo municipal Horrível Cidade... Cidade não esculhambação Aí, ó O Bambambam Edivaldo Brito Vice na chapa De João Olha quem estava mais Lula Gedeu João Henrique Todo mundo juntinho Cesar Borges Todo mundo juntinho Olha que mais Geraldo Júnior Tá magrinho o líder ali Enfim Geraldo Júnior Olha que mais Lúcio Vira Lima Almimelo Olha que mais André Corvelo André Corvelo Essa galerinha toda Que estava com o João Henrique Que quase destruiu a cidade de Salvador Está aí Juntinhos Abraçadinho Dando risadinha Com Jerônimo Rodrigues Veja se tem condição Então Tem alguns trechos Que dá para ser engraçado Mas na época Quando eu escrevi Escrevi o roteiro Eu pensei que fosse dar risada Mas não tem condição A situação está terrível Faltam nove dias Então Eu peço a você o seguinte Compartilhe o link Desta live O assista novamente Devagarzinho Entenda os argumentos Tenta Absorver os argumentos E passe Perdão Passe para o pessoal Passe para o seu grupo Passe pelo whatsapp Passe para o pessoal entender Que não tem condição Não tem a mínima chance Tem a mínima chance Do estado da Bahia Suportar mais quatro anos De governos petistas Ainda mais com essas figuras Aí Não estou falando somente De questão administrativa Não Você já pensou Gedeu vira a língua Sentado na cadeira Do governador Assumindo a segurança pública A inteligência Ao seu favor O cara que foi preso Até onde estava preso Você já pensou Já pensou Seu Lúcio Vira Lima Sentado na cadeira Do governador Cagando regra Muito obrigado Pela atenção Aqui 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 No QR Code Tem um site Tem muita informação No site Tem mais argumentos Ainda Amanhã 20 horas Novamente Vou abrir uma live E vou te contar Mais detalhes E tentar Te municiar De argumentos Para você Convencendo O seu círculo A não votar mais Nesse Nesse grupinho Que Não dá para aguentar Mais quatro anos De PT Ok Abração Um forte abraço Tchau 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 Tchau